Música Meu anjo azul Onde está você? Que saiu pra ir buscar Uma estrela e nunca mais voltou Please, diz pra mim Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Em que sonho volte logo o anjo meu? Música Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Música Não tenha medo Please, diz pra mim Música Onde se escondeu? Música Em que lua vai voltar? Música 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 Música